Ó meu irmão, abre esta boca e mande glória Ó meu irmão, não pare de glorificar, pois Jesus está aqui, ele vai te abençoar Ó meu irmão, abre esta boca e mande glória Ó meu irmão, não pare de glorificar, pois Jesus está aqui, ele vai te abençoar Ó meu irmão, você está desempregado, corre pra todos os lados e não vê a solução Sabe a que Cristo, ele está do seu lado, ele é o advogado que não perde a questão E se tiver irmão enfermo nesta igreja, você pode ter certeza e também convicção Ó meu irmão, você está sendo curado, porque este advogado encendeu a sua mão Ó meu irmão, abre esta boca e mande glória Ó meu irmão, não pare de glorificar, pois Jesus está aqui, ele vai te abençoar Ó meu irmão, abre esta boca e mande glória Ó meu irmão, não pare de glorificar, pois Jesus está aqui, ele vai te abençoar Ó meu irmão, não pare de glorificar, pois Jesus está aqui, ele vai te abençoar Ó meu irmão, não pare de glorificar, pois Jesus está ali, ele vai te abençoar E se tiver irmão com causa na justiça, meu amigo, acredite, com certeza vai te ser Porque Jesus quando começa a divogar Ele advoga pra ganhar, ele vence por você Ó meu irmão, você está sendo humilhado Perseguido e rejeitado, é jejum e oração E só assim você vai conseguir chegar Aonde Jesus Cristo está, Jerusalém, Nova Sião Ó meu irmão, onde está bom que mande glória Ó meu irmão, não pare de glorificar Pois Jesus está aqui, ele vai te abençoar Ó meu irmão, onde está bom que mande glória Ó meu irmão, não pare de glorificar Pois Jesus está aqui, ele vai te abençoar Ó meu irmão, onde está bom que mande glória Ó meu irmão, não pare de glorificar Pois Jesus está aqui, ele vai te abençoar Ó meu irmão, abra esta boca e mande glória Ó meu irmão, não pare de glorificar O Jesus está aqui, ele vai te abençoar Ele vai te abençoar Ô glória!